Você quer uma seleção de aplicativos tops? Vem comigo! Fala galera, beleza? Mais um vídeo no nosso canal Geek Generation E o vídeo de hoje é aquela seleção de aplicativos que você se amarra, que você curte e que você espera toda semana E mais uma semana eu fiquei sem gravar porque eu tava sem tempo Mas não tem desculpa, não tem caô, não tem blá blá blá, vamos pra lista que é isso que importa, valeu? Se você gostar do vídeo, já deixa aquele like, já se você tava esperando e o vídeo apareceu aí Já deixa aquele like, se você não é inscrito, se inscreve e é isso aí, vamos pro vídeo Então vamos lá galera, começando a nossa lista aqui de melhores aplicativos da semana O primeiro aplicativo de hoje é o Currency FX Beleza? É um aplicativo aí que vai fazer a conversão de moedas, conversão de valores aqui Conversão de moedas de países diferentes, logicamente O diferencial desse aplicativo é a possibilidade de você clicar aqui, por exemplo, na aba favoritos E você vai fazer a cotação do dólar Aqui já tá do dólar para o real, certo? Você vai fazer a cotação do dólar para outras moedas Por exemplo, o franco suíço, o euro, o libra esterlina, o iene japonês e pro próprio dólar No caso você já selecionou ali os favoritos para você saber quanto dólar vale Qual a cotação do dólar nesses países ou nessas moedas aqui E você pode adicionar também outros favoritos Você clicando aqui na bandeirinha do país que você quer Você pode escolher aqui outros países para fazer a cotação No caso o dólar australiano, peso argentino, boliviano da Bolívia, beleza? Aí aqui ele já me dá a cotação dessas moedas, tá vendo? O dólar na Argentina equivale a 14 pesos argentinos Enfim, te dá essa possibilidade aí, bem legal, bem interessante Esse aí é o Current FX É o primeiro aplicativo de hoje aqui da nossa lista O segundo aplicativo, galera, é o Parallel Space O Parallel Space, ele te dá a possibilidade de você ter Conseguir logar em aplicativos que só aceitam geralmente uma conta no seu smartphone Por exemplo, o Facebook, você só consegue acessar uma conta por padrão no seu Android, beleza? Com o Parallel Space, ele te dá a possibilidade de você acessar uma segunda conta, uma terceira conta, beleza? O WhatsApp, por exemplo, se você tem um aparelho dual chip E você quer acessar duas contas do WhatsApp Você também tem essa possibilidade Ele faz uma configuraçãozinha aqui E pronto, eu posso já cadastrar a minha segunda conta do WhatsApp no meu dispositivo Android É muito legal esse aplicativo É bem útil, bem prático Por exemplo, o Telegram também dá pra fazer isso Facebook Tem uma lista de aplicativos aqui que você pode clonar E utilizar duas contas ao mesmo tempo Você também tem uma outra função bem interessante nele É você fazer instalações privadas Você quer instalar algum aplicativo E você não quer que ele apareça lá na gaveta de aplicativos Você quer manter aquele aplicativo escondido Você também tem a possibilidade de instalar esse aplicativo direto aqui pelo Parallel Space E ele não vai aparecer lá na gaveta de aplicativos Então é um aplicativo bem útil, é uma dica bem legal Esse é o nosso segundo aplicativo O terceiro aplicativo, galera, é o Mimiker Alarm Mimiker Alarm, o que que é? Ele não é simplesmente um alarme Só um despertador Beleza? Ele tem algumas funções bem legais, bem interessantes Por exemplo, são duas e dezesseis Deixa eu colocar aqui duas e dezessete Pra gente tentar fazer um teste É um teste Vem cá, duas e dezessete Sai notificação Duas e dezessete Já são duas e dezessete Então tem que ser duas e dezoito Deixa eu botar aqui Duas e dezoito Beleza? Eu coloco os dias que eu quero que o despertador repita Aqui eu escolho o nome do meu alarme Eu vou botar aqui Gravar um vídeo Ok? Coloco aqui a descrição do alarme Essa função Mimics é exatamente o diferencial do aplicativo Quando ele despertar, você pode simplesmente cancelar Fazer simplesmente cancelar o alarme Ou então você tem que cumprir algumas dessas funções aqui que vai aparecer Por exemplo, o Color Capture Express Yourself Meu inglês é uma maravilha E o Tongue Twister O que é cada uma dessas? Cada uma delas você precisa Por exemplo, o Color Capture você precisa tirar uma foto Na cor que ele pede Então ele só vai parar o despertador Quando você tirar uma foto e enviar pra ele Aquela foto com a cor que ele está pedindo Express Yourself Por exemplo, ele vai pedir pra você tirar uma foto feliz Ele vai pedir pra você tirar uma foto sorrindo Você vai tirar uma selfie sorrindo E ele vai fazer uma avaliação lá Vai fazer um upgrade da imagem E vai avaliar se realmente você Olha, tá aqui ó Tá despertando E eu quero encerrar Vamos lá Daqui a pouco eu termino de explicar Encerrei Ele está pedindo pra eu tirar uma foto Neutra Uma foto com a cara neutra Não ficou muito legal a foto Mas vamos ver se ele vai aceitar Olha lá Aceitou You did it Ele aceitou a minha foto Beleza? Eu encerrei O alarme Tirando essa foto Como eu pedi aqui Entendeu? Eu acho que deu pra entender mais ou menos Como é que funciona Então você tem que fazer essas prendas Vamos dizer assim Essas missões aqui Pra você poder desativar o seu alarme E isso às 6 horas da manhã Às 5 horas da manhã Realmente você vai precisar acordar Então é bem útil É bem legal esse aplicativo aí É o Mimic Alarme O primeiro jogo de hoje da nossa seleção É o Hero Legends É o Hero Legends É um joguinho aqui Bem legal Bem interessante Eu curti muito esse jogo Deixa eu botar aqui Eu curti bastante esse jogo Por causa dos personagens Ele tem uns personagens Por exemplo Ele tem o Iori Quem lembra do Iori aqui Do The King of Fighters? Cara É muito legal Dá pra você jogar aqui Com o Iori Por exemplo É um joguinho de Aventura É um joguinho de aventura Que você precisa É bem simples É bem fácil Você ir aqui pra frente Pra trás E você tem que destruir Os inimigos ali Batendo Enfim Matar aqueles inimigos E o legal Como eu falei Esse personagem aqui Não tem o nome do Iori Mas Tem todas as características Do Iori Inclusive Os poderes Que o Iori solta No The King of Fighters Lá no jogo Olha Tô até apanhando aqui Vem no arquivo dela Enfim É um joguinho bem legal Você tem algumas missões Pra cobrir Pra completar E É basicamente isso Tem uns especiais Aqui que você pode soltar E tal Pra destruir os inimigos Eu já vou Soltar um especial Aqui bem irado Agora Aqui ó Ó Fez o morceguinho Virar Farelo Mas é bem legal Cara Eu gostei muito Desse jogo aqui E vale a pena Você baixar Aí Ó Outro especial Aqui irado Ó Ele dá aquele poderzinho Do Iori No Do Iori E tal Cara É muito irado É muito legal Esse game É uma dica aí Do primeiro jogo Da nossa lista Beleza O segundo jogo Da nossa lista É o jogo Missiles 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 Acho que é assim que fala É um joguinho bem legal Que você tem que guiar Um aviãozinho Por esse direcional Aqui embaixo Beleza Vem vindo uns Missiles Na direção dele E você precisa Fugir desses Missiles Missiles Acho que é assim que fala Esses Missiles Pegar As moedinhas Que aparecem ali E não pode deixar Os Missiles Pegar você Logicamente É basicamente isso O jogo Vai ficando cada vez Mais difícil Porque os Missiles Eles são mais rápidos Do que o avião Então você precisa fugir E desviar deles Olha É bem difícil É bem difícil Olha São três ali agora Eu fiz eles explodirem O objetivo É você ficar O maior Tempo possível Jogando Olha Eu peguei um escudo Ali agora É Eu tô até indo bem Cara Eu consegui Fazer uma Peguei um escudinho Ali Que me ajudou Me salvou Passou bem perto Ali Opa Fiz aí 137 pontos E aqui no caso Eu peguei sete estrelinhas Fiquei 67 minutos E essa é a soma Que você vai fazer aí Pra ter a sua pontuação Quanto mais tempo Você ficar voando E quanto mais estrelinhas Você pegar Você vai Aumentar a sua pontuação Vai fazer o seu score Então joga aí E coloca o seu score Aqui nos comentários Do vídeo Pra gente fazer uma competição Bem legal Beleza Esse aí é o Missiles É o segundo jogo Da nossa série de hoje De melhores aplicativos Da semana O sexto aplicativo E terceiro jogo Da nossa lista De hoje É o Pinball Star Wars Ou Star Wars Pinball Ou seja É o que tá dizendo aqui Star Wars Pinball E faz uma checagem Aqui quando você Entra pela primeira vez Você escolhe Se você vai ficar Do lado Dark Dark Ou do lado Light Light side Ou dark side Como eu sou um cara Legalzinho E fanboy Eu vou ficar Do lado Dark side Depois de você escolher O seu lado Eu escolhi aqui o dark side Eu posso colocar aqui O single player Ele pergunta se eu quero aqui Algumas instruções Não precisa E vamos lá Vamos começar aqui A nossa partida Do Pinball Star Wars Ou Star Wars Pinball Tem umas imagens aqui Bem legais Umas introduções Do 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 game Ali aparece o Tio da arte Tem umas animações Bem legais O jogo Não quero saber de animação Eu quero é jogar Eu puxo aqui E joga aqui Para dois toques Um toque de cada lado Da tela Cada um você mexe Uma palhetinha E é um jogo De pinball Bem legal Com gráficos Bem interessantes E uma jogabilidade Maneira Eu que não sei jogar Mas tudo bem Vamos lá Aqui Putz De novo Cara Eu sou muito ruim Jogando pinball Eu nunca dei sorte Jogando pinball Nem na máquina De verdade Quem dirá Aqui no celular Vamos lá Começar aqui De novo Cara Maneiro Que é um sabre De luz Ali Que ele Que ele coloca Na Ele usa como Como mola Para subir A bolinha Enfim Cara Quem gosta De pinball E quem gosta De Star Wars Esse jogo É uma Ótima Pedida E com certeza Você vai perder Muito tempo Jogando esse game É um game Bastante interessante Se você gostou Deixa aquele like Maneiro Se você não gostou Deixa o like Também Ou então Deixa o dislike Pode deixar o dislike Sem problema Mas diz aqui embaixo O que você não gostou Para que eu possa melhorar Nos próximos vídeos Divulga lá O aplicativo Com seus amigos Na escola Na faculdade Aonde seja Lá onde for Fala em faculdade Quero mandar um abraço Para a galera Da Faculdade Unicarioca Do Meia Grande abraço Aí galera Tamo junto Você pode também Sugerir os aplicativos Para a próxima semana Aqui embaixo Nos comentários Ou jogos Ou games Ou tutoriais Ou vídeos Você pode sugerir Quem faz o canal É você E a intenção é melhorar Cada vez mais E é isso aí Eu conto com você Deixa aqui embaixo No comentário O que pode fazer Para melhorar Enfim E é isso aí Valeu Grande abraço Até o próximo vídeo E tchau E tchau